boa tarde galera vamos mais uma aula de vídeo shopping hoje vou estar ensinando vocês de forma prática e fácil como adesivar um veículo aí beleza pela foto a chance vamos lá material vocês devem baixar uma imagem de um carro eu peguei uma van que ficava mais legal a idéia que eu tive de adesivar mas você pode fazer um carro e a sua preferência então eu peguei um velocímetro que é a imagem que eu vou adesivar nesse carro gostei eu vi esse velocímetro achei legal tive essa ideia de fazer essa aula e essa imagem que vocês vão adesivar tem que estar no formato png abre o carro tanto faz pode estar em jpeg png conta isso não tem problema agora é mágico você vai adesivar pensar com fundo transparente e esqueça disso então vamos lá a imagem que eu vou adesivar eu coloquei aqui no tamanho 600 por 600 pixels porque a altura que do do carro que vou trabalhar tem 719 contando aqui eu calculei que 600 né é uma imagem legal para a gente colocar aí como adesivo aí na parte trazendo desse veículo seleciona a imagem joga ela que não comprou ver agora tem que ajustar ela conforme o tamanho aqui eu acho que vai ficar legal aí fica a critério de vocês né fazer o ajuste agora eu tenho que fazer eu tenho que visualizar o carro então eu preciso dar uma transparência nessa imagem sobreposta como é fácil isso vocês vão na ferramenta e coloca aqui 30 tá no forno de 30 aqui e a imagem que vai ficar opaca né mas que vai ser apagado aí aumenta aqui o tamanho da borracha e passa uma vez só sobre toda a imagem segurando o mouse aí toda a imagem sobreposta e agora vamos uma ferramenta de seleção tirar os excessos né tomando cuidado aqui de não pegar nenhuma parte do objeto do verículo aqui né e agora tá na janela não interessa essa imagem né eu quero que fique só na parte mesmo do veículo aí tirando a janela poderia também colocar a janela na janela na janela na parte de trás inclusive o vidro agora com a borracha pequena vamos tirar os excessos aqui e começar a ficar esquecendo aqui tem que tentar sem né a gente tinha colocado 30 por cento e vai ter esse trabalho aí aumenta um pouco a imagem só ficar mais claro é mais fácil trabalhar e aí B Tirando a parte aqui também do farol, né, não esquecer, vai ficar um trabalho com uma qualidade perfeita. E aí, eu tô aqui diminuindo ali, tô no trem detalhes, assim, tá, tô muito pequeno, não sei se tem que reduzir essa borracha aí, né. E aí, eu vou me empolgir. 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 E aí, eu vou me empolgar a parte da janela, a parte interna da janela. E aí, eu vou me empolgir. E aí, eu vou me empolgir. aqui é muito mais clássico e aí E aí Aqui como não é Totalmente quadrada aqui Vocês vão ter que fazer as vezes com uma borracha pequena A borracha remanda Acho que agora Falta um detalhe aqui Na traseira Aqui ó Isso aqui é uma dobradiça E pra ver A parte de trás da van E também Por ficar descuidado E também por ficar descuidado Agora vou voltar a imagem O tamanho E o que eu vou fazer agora Como você vai fazer para voltar até a imagem com aquela qualidade Você lembra que Você lembra que a gente Você lembra que a gente tirou 30% Então eu tenho que repor isso Como que a repõe? Através do brilho E do contraste Eu aumento o contraste E diminui o brilho Tá E aí Pra que o critério das noces, tá? Essas coisas crescer é mas e e se não ficar contente com a cor pode vir aqui também e deixando a saturação e vai dar aqueles efeitos de mudar aí a cor de velocímetro e 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